Música Aqui no canal TV Lei da Atração, nós já apresentamos uma série de técnicas que unem a lei da atração e a telepatia na busca por fazer alguém se sentir atraído por você, pensar e te desejar. Você pode acessar esta playlist clicando na letra I aqui em cima ou no segundo link da descrição deste vídeo. Mas no vídeo de hoje, nós decidimos apresentar 4 rituais rápidos e simples que vão ativar uma vibração na pessoa que você ama a ponto de fazê-la pensar em você instantaneamente ou em poucas horas. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, então por favor, já deixe o seu like, clique no gostei. E se você não é inscrito no canal, clique no botão vermelho inscrever-se e assim você não vai perder os novos vídeos que a gente lança todas as semanas. As técnicas que vamos apresentar neste vídeo envolvem o poder do pensamento, a telepatia, hipnose ou influência à distância e a lei universal da atração. A primeira coisa para estes 4 rituais funcionarem com eficácia é você elevar o seu padrão vibracional e retirar as dúvidas e os medos do fracasso. O fracasso só existe porque você acreditou nele. O primeiro ritual que você pode fazer para alguém pensar em você é usar a foto da pessoa. Põe a foto da pessoa no seu celular, respire fundo, concentre sua atenção e olhe para o rosto da pessoa na foto. Enquanto olha, busque ouvir a voz desta pessoa dizendo que te ama. Enquanto olha a foto, crie na sua mente a voz da pessoa dizendo seu nome e dizendo que te ama. Tente ouvir esta voz por pelo menos dois minutos. A cada eu te amo, tente sentir como se aquilo fosse realmente acontecer e amane felicidade com esta ação. O segundo ritual capaz de fazer uma pessoa pensar em você consiste em você pegar um papel e escrever 108 vezes a frase. Você pensa em mim todo o tempo. Escreva o nome da pessoa que você quer influenciar a distância e em seguida a frase. Vamos ao exemplo. Felipe, você pensa em mim todo o tempo. Outro exemplo. Camila, você pensa em mim todo o tempo. Você deve repetir por 108 vezes porque esta repetição feita em mantras e no próprio Ho'oponopono envolve um número divino e que tem poder de atração. Depois de escrever as 108 vezes, guarde este papel em um livro que seja especial para você. Nós aqui no canal temos um vídeo com uma técnica completa sobre as 108 repetições. Para acessá-la, basta você clicar na letra I logo aqui em cima. O terceiro ritual envolve o processo de visualização. Você vai pegar o seu celular, abrir os contatos, procurar o nome da pessoa e abrir o contato na tela. Então, você fecha os seus olhos ainda segurando o celular e visualiza. Ou seja, imagina seu celular tocando e o nome desta pessoa aparecendo. Quando você vê o nome da pessoa na tela do celular, você vibra de emoção. Sente felicidade e gratidão. Repita este ritual várias vezes ao dia e logo verá que a pessoa vai telefonar e dizer que estava pensando em você. E antes do quarto e último ritual de hipnose à distância, nós lembramos que se você está sofrendo por amor, nós temos um curso completo da Lei da Atração focado em atrair a pessoa amada. Conheça o nosso Método Alpha, que é formado por livros em PDF, aulas em áudio MP3, com técnicas para você atingir o coração da outra pessoa através da força do seu pensamento. Conheça o nosso curso da Lei da Atração, o Método Alpha, clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E o quarto ritual de telepatia consiste em buscar transmitir frases curtas e simples com a sugestão para a mente da outra pessoa. Para isso, você deve procurar um local tranquilo, fechar os seus olhos e relaxar. Quando sentir o seu corpo relaxado, você imagina que a pessoa amada está à sua frente. Você vê o rosto com todos os detalhes. Esta cena te causa bem-estar e alegria. A pessoa amada sorri e está muito feliz em te ver. Então, você diz as frases a seguir e a cada frase a pessoa amada sorrir e diz Comece a hipnose à distância. Diga mentalmente E a pessoa então diz com a cabeça e confirma A cada frase, você imagina a pessoa sorrindo, afirmando com a cabeça e confirmando com o Eu Aceito. Pronto? Estes são os quatro rituais mais simples, rápidos e poderosos que você pode fazer ao longo do dia para fazer uma pessoa pensar em você. Mas atenção! Estas técnicas podem te fazer sentir cansado ou cansada, já que há um certo gasto energético. O ideal é que você faça a técnica e solte para o universo. Não fique pensando nisso ou esperando o pedido se realizar, muito menos entrando em contato com a pessoa. Faça a técnica e libere ao universo. Quando você menos esperar, terá uma resposta. Se você gostou e quer que a gente traga mais vídeos sobre telepatia e como atrair a pessoa amada, então deixe o seu like, clique no gostei aqui embaixo e se inscreva no canal TV Lei da Atração. Se quer continuar a usar a Lei da Atração para o amor, então veja este vídeo que está aí na sua tela. Volte sempre, aqui tem sempre um conteúdo para você aprender e praticar o poder da mente.